Augusto Conte, pai do positivismo, sociólogo francês, um dia disse ao seu amigo Eu vou fundar uma religião mais forte que o cristianismo O seu amigo, servo de Deus, disse a ele Parabéns, mas pra isso você precisa de três coisas Primeiro, você precisa nascer de uma virgem, aí você já perdeu Lembrando que o imen de Maria foi o único que foi rompido de dentro para fora Segundo, você vai precisar fazer com que os paralíticos andem Você vai precisar devolver audição aos surdos Você vai precisar ressuscitar mortos também Terceiro, você vai ter que morrer, ressuscitar ao terceiro dia Se ascender aos céus diante de mais de 500 pessoas Se assentar à destra de Deus Pai E interceder por todos aqueles que acreditaram na sua obra Aí não tem como E Augusto Conte, diante desta expressão, desta realidade, disse Jesus Cristo é o Senhor Deus te abençoe Compartilhe este vídeo com seus amigos Se inscreva no nosso canal Deixe o seu joinha Ative o sininho Para que você receba todas as nossas novidades Até o próximo vídeo